Olá, estou passando aqui para convidar a todos para o nosso evento tradicional aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre sobre o desenvolvimento e implantação do processo de enfermagem. Nesta nossa décima edição e terceira edição internacional, estaremos destacando as principais inovações tecnológicas para que o processo de enfermagem possa ser aplicado na prática, no ensino e na pesquisa. Estaremos contando com palestrantes de renome nacional e internacional, com representação de vários colegas dos diferentes estados e regiões brasileiras, bem como de colegas dos Estados Unidos. Estaremos aqui entre os dias 20 e 21 de outubro, esperando a todos, estudantes, enfermeiros, professores, pesquisadores, para brilhantar o nosso evento e trocar conhecimentos. Sejam todos bem-vindos a Porto Alegre.